Olá, amigos do canal PL. Hoje nasce essa nostalgia e vamos conhecer alguns itens que desapareceram dos veículos nacionais e internacionais também, de modo geral. Roda a vinheta. É isso aí, meus amigos. A indústria ao longo do tempo, não só dos automóveis, mas tudo, de modo geral, ela vai se atualizando, vai se renovando e alguns itens vão sumindo. Inclusive, o meu amigo Gabriel Migliavasca, do canal do Fiat Uno, ele me lembrou que os televisores atuais, eles não saem mais com aquela entrada RCA, que você possa ligar um aparelho de som externo, entre outros aparelhos também, eletrodomésticos, eles vão perdendo alguns recursos que fazem falta para algumas pessoas. E nós vamos listar alguns itens que foram sumindo gradativamente dos carros aqui no Brasil, mais precisamente com a cultura brasileira. A primeira delas é o famoso quebra-vento. Por que quebra-vento? Nada mais era do que a ponta da janela frontal, um pedaço dela basculava, abria. Isso ficou muito famoso aqui no Brasil, ainda mais porque nos anos 70, o ar-condicionado, que era um item que lá nos Estados Unidos já era uma coisa até comum, não era comum por aqui. Foi surgir, havia como opcional no Ford Galaxy veículos com maior luxo, mas o ar-condicionado começou a querer, ele começou a querer ser oferecido como opcional em carros menores como Passat, Chevette. Finalzinho dos anos 70, começou a ser dos 80, mas o ar-condicionado em si foi começar a ganhar popularidade só nos anos 90. E até lá, o quebra-vento era visto como uma maneira de se refrescar, porque com o carro em movimento você abria os dois, inclusive, o fluxo de ar que entrava dentro do carro era muito grande. Mas alguns carros já lá nos anos 70 aboliram esse item. Posso citar o Ford Maverick, lançado em 73, Chevrolet Chevette em 1973 também, eles não tinham o quebra-vento. E curioso que o Chevette, no modelo 83, ele foi até 82 com aquela frente pontique, em 83 ele teve aquela frente remodelada e foi chamado de Chevette Monzinha, devido a semelhança com o Monza. E aí esse sim passou a ter o quebra-vento. Curioso que o modelo mais novo, então, teve quebra-vento, aí foi até o final, até 93, o quebra-vento no Chevette. E por falar em Monza, o Monza é curioso porque ele tinha quebra-vento no duas portas e no hatch, mas o Monza quatro portas, ele não tinha o quebra-vento. Um dos últimos carros a ter o quebra-vento aqui no Brasil foi o Santana. Santana foi até 1997 com o quebra-vento, em 1998 foi lançado aquela geração 3, vamos dizer assim, e aí ele deixou de ter os quebra-ventos, ganhou novas lanternas, a frente também ficou mais moderna. E é até curioso que o Santana do Agostinho Carrara, ele era um Santana pós-98 com a frente ali do 99, 2000. Mas olhem só, ele possui o quebra-vento, ou seja, nós já consultamos isso em outros vídeos aqui. Era um Santana 94, 95 e com o kit, o kit modernização da Volkswagen. Por falar em Volkswagen, quebra-vento muito comum no Fusca, Brasília, todos os carros da Volkswagen tiveram quebra-vento, né? Até a linha bola, vamos dizer assim, do Gol. Inclusive, a linha quadrada, muito interessante no modelo GLS ou GL, ele tinha um difusor de ar que saía na ombreira da porta exclusivo para o quebra-vento. Curioso que a versão exportação, a Volkswagen fez o Voyage e a Paraty para o mercado americano. E era vendido lá como Fox e Fox Wagon. Esses carros tinham quebra-vento fixo. Acho que era uma cultura de lá não ter muito esse item. Era o quebra-vento fixo que voltou a ser adotado no Gol 1000. Mas, ao contrário do Gol 1000, o Fox e a Fox Wagon eram carros mais completos que o nosso, inclusive adotando injeção eletrônica. Olha como eu vou saindo do assunto, eu vou saindo do assunto aqui. Vamos retornando então para o foco do vídeo. Em segundo lugar, duas portas. Realmente é uma questão de cultura. O carro de quatro portas era visto, né, por todo mundo que viveu aquela época, como um carro de frota, um carro para táxi, viaturas e afins. Duas portas, realmente, começou a se popularizar em carros menores de passeio, carros populares, nos anos 90. E, mais para você ter uma ideia, ó, pega o 91. Em 1991, nós temos o Ford Verona, Volkswagen Apollo, que eram ainda carros que traziam itens da década de 80. Duas portas, motor carburado, inclusive, que é um item também que... Mas, olha, eu não terminei o assunto de duas portas. Duas portas era um carro que era preferido pelos consumidores, mesmo com a dificuldade de acesso à porta traseira. Tanto é que era muito comum fuscas usadas como táxi. Por isso, as versões de quatro portas foram menos vendidas. E hoje, você pega a Chevette, Brasília, Maverick. Esses carros na versão duas... quatro portas, eles são mais raros. Por quê? Porque saiam menos. Eu acabei de mencionar o carburador, né? Eu nem ia colocar carburador na lista. Mas o carburador, realmente, ele deixou de saírem carros novos. Na década de 90, fizemos uma live com o Silvio Carburadoras. Ele pegou essa fase de transição. O primeiro carro com injeção eletrônica de combustível foi o Gol GTI 1988. Final do ano já, com o modelo 89. E depois, nos anos 90, isso foi se popularizando. Mas nós tivemos Gol's carburados até 1995. Então, a injeção chegou em 1990. No começo era a década de 90 ali. Mas o carburador em si, ele durou em vários carros aí. Mesmo com o novo Santana lançado em 91 também. Havia versões carburadas. Era... vamos pegar a linha Santana. Era o CL, GL e GLS. Aí, a injeção era um opcional. Depois, você passou a ter CLI, GLI e GLSI. Que é o I de injetado, né? Então, a injeção eletrônica, ela deslanchou. A partir de 1996, já não havia mais carro carburado. O Gol 1000 quadrado, acho que acabou sendo o último aí. Dessa época pra lá. Aliás, nos anos 90 em si, muitas coisas mudaram nessa década, né? Uma delas também foi um dos nossos itens aqui. Que é o odômetro analógico nos painéis. O odômetro analógico, aquele de catraca que ia virando. Eles eram iluminados por luzes difusas nos painéis. E, inclusive, era dito que ele era até a maior fácil adulteração. Nos anos 90, alguns carros começaram a sair com o odômetro digital. O Santana, em 1991. Não, Santana não, pô. Santana era o analógico ainda. Nos anos 90, também nós observamos essa transição. Acho que os últimos carros a usarem odômetros analógicos foram os da Ford. Na segunda metade, já, dos anos 90. A linha Gol, precisamente, ela foi até 97. O próprio Gol GTI, 8 e 16 valves, ele tinha o odômetro analógico. Mas tinha o computador de bordo, abaixo do contagiro. As versões mais simples tinham o relógio digital de horas. Em 98, o painel passou a ser verde e ganhou o odômetro digital. O odômetro eletrônico. A linha Corsa, acho que foi um pouco mais também usando odômetros analógicos. E mais um item que está ficando aí meio escasso. É a alça PQP. Aquela alça no teto que, nos anos 80, era até opcional em alguns modelos. No Fusca, a gente não tinha a alça nos mais antigos, mas a gente tinha aquela alça molinha, assim, nas duas colunas. E a Brasília, os primeiros modelos, até 76, ele tinha aquela alça no painel. Mas, nos anos 80, tínhamos vários carros que tinham essas alças como opcional. Inclusive, o Santana CD, ele trazia uma luz de leitura ao lado de cada alça PQP na traseira. Mais um item que sumiu, realmente, é o acendedor de cigarros. Nos anos 70, 80, todo mundo fumava, praticamente, né? Era a moda, era considerada uma questão de status. É uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Inclusive, comerciais da época mostravam pessoas fumando. Numa tentativa de associar o ato de você fumar a você ter um carro de alto padrão, carro de alto status aí. Mas as champanhas são status. Você sabe quanto Santana custa mais do seu principal concorrente? Menos que isso, você não vai deixar de ter um Santana por isso, vai? Era essa a cultura da época. Então, logo, um acendedor de cigarro era um item indispensável. E era oferecido em carros mais básicos possíveis. O próprio Fusca, ele poderia vir com um acendedor de cigarros. Mas, no começo dos anos 2000, isso foi perdendo espaço. O raço e os acendedores de cigarro foram sendo substituídos por tomadas de 12 volts. Inclusive, um fato curioso, na linha Corsa, se você pegar quem conhece o painel da linha Corsa, abaixo dos comandos de ventilação, havia uma gavetinha que você abria e você tinha acesso ao acendedor de cigarro e ao próprio cinzeiro. Isso deixou de existir, mas a gavetinha continuou lá. Mas, nos modelos mais novos, que já era aquela geração do Corsa Classic, ao você abrir essa gaveta, você encontrava um adesivo. Não use isso como cinzeiro. Olha só, mais um item que o meu amigo Gabriel Miglia Vasca me ajudou, é o rádio Undim. O que é o rádio Undim? É aquele rádio comum, aquele rádio pequeno, que hoje os carros modernos, praticamente quase todos saem com centrais multimídia, que são integradas ao painel. Logo, não tem como você colocar um rádio daquele quadradinho, aquele formato retangular. Então, esses rádios estão sumindo. Eu acho que o Fiat Mobi, na versão mais simples, ele vem sem rádio e vem com uma tampa. Você pode colocar esse rádio lá, nesse espaço. Mas, isso tem ficado escasso, tem sumido do mercado. Até ficou uma dúvida, como que vai ficar a indústria automotiva de som? Porque, vamos supor, se nenhum carro mais zero quilômetro oferecer o rádio Undim, vai deixar de ser fabricado esses modelos? Porque quem vai comprar um rádio desse vai ser para carros usados. Então, um ponto de interrogação paira sobre esse tema dos rádios Undim. Que, praticamente, eu acredito que não sai em nenhum carro mais zero. Os rádios Undim, hoje, são colocados em carros básicos que saem sem rádio. Só não vai dar para você colocar num Volkswagen Nivus, porque ele vem sem rádio na versão de entrada, mas vem com uma tampa gigantesca. Seguindo aqui com mais um item que surgiu no final dos anos 70, com o programa Proálcool, era o reservatório de partida a frio. Os carros movidos a álcool, eles precisavam de um auxílio de injeção de gasolina nos carburadores para poder funcionar na primeira partida do dia, principalmente em dias frios. O reservatório de partida a frio ficou muito conhecido no país. Nos anos 80, praticamente, todos os carros eram movidos a álcool, os novos. E, nos anos 90, virou essa cultura, né? Aí, de 89 para frente, os carros começaram a sair gasolina de novo. Nos anos 2000, aí, 2003, a gente teve o primeiro Gol, o primeiro carro flex do país. E aí, o reservatório voltou a ser muito usado, porque nos carros flex, esse reservatório também era necessário. O reservatório permanece até hoje em alguns carros, mas ele já vem sendo substituído gradualmente por sistemas mais modernos de injeção que aquecem a vela de ignição e fazem com que o motor pegue na primeira partida até em dias frios, mesmo sem a injeção de gasolina. Isso é muito bom mesmo, porque eu fui encher o reservatório de partida a frio da Paraty, quase 10 reais para encher o reservatório, isso é absurdo. Olha só, seguindo na nossa lista, marcador de temperatura. Um item que eu acho muito importante existir no painel do carro, vem sendo gradualmente também abandonado. A Ford sempre, nunca gostou muito desses marcadores. Se você pegar o Maverick, ele saia sem marcador de temperatura. O Ford Landau também. Dois carros com motor V8 e com uma fama de superaquecimento, no caso do Maverick, sem marcador de temperatura. Não dá para entender. O Corsair 2, ele saiu também inicialmente sem marcador de temperatura, depois os que reclamaram de tanta reclamação, colocaram o marcador de temperatura. A Ford sempre fez isso em vários carros. Se você pegar o Ford K, também não tem marcador de temperatura em nenhuma versão. E atualmente, eu citei esses exemplos do passado. Alguns carros no passado saíram sem marcador mesmo. O Gol 1000 vinha sem o marcador de temperatura. E atualmente, alguns carros vêm, mesmo em versões mais completas, também abandonando esse item. É o caso do Renault Kwid, por exemplo, que hoje se encontra na posição de um dos carros mais baratos do país, mas partindo aí acima da casa dos 50 mil reais. Chegando na nossa última posição, eu coloquei dois itens, mas eu vou falar junto. Então, o câmbio manual realmente está em desuso e tende a não existir mais. Hoje, a comodidade, quem compra um carro zero hoje já paga muito caro. E a comodidade de um câmbio automático faça com que o câmbio manual acabe sendo mais preferido por entusiastas e pessoas que gostam de dirigir de uma maneira esportiva. Mas, quem é entusiasta e gosta de dirigir de uma maneira esportiva, é uma porcentagem mínima de quem compra um carro zero hoje. A indústria, ela é guiada por número de vendas. Então, se não está vendendo, tira. É o caso do Golf, por exemplo, o Civic agora vai deixar ser fabricado aqui. Então, o câmbio manual, apesar de a gente gostar e achar legal, é uma coisa que tende a desaparecer e já está desaparecendo. E hoje se encontra em carros de entrada. Eu acho que esportivo mesmo com câmbio manual nem existe mais no mercado. E junto com ele, uma coisa que é o freio de mão de alavanca. É até curioso que o Golf de 7ª geração, quando ele foi lançado, ele era importado. Então, ele vinha com o freio de mão eletrônico. Depois, quando ele foi simplificado, voltou o freio de mão de alavanca. Até ele gerou críticas na época, porque o carro foi empobrecido. Mas, quem quiser dar um cavalo de pau, não vai conseguir com o freio eletrônico. Porque já fizeram um teste. Você pode pensar, e se eu acionar o freio de mão eletrônico, a 80 por hora. Fizeram, acho que a 4 rodas fez um teste desse. E quando você aciona o freio de mão elétrico a 80, 100 por hora, o carro freia com as 4 rodas e para. Ele não vai travar as suas de trás e perder o controle, não é nada disso. Então, para os GearHead aí, tristeza também esse item. Nós fizemos uma lista de alguns itens, mas que, obviamente, existem mais coisas que tendem a desaparecer nos próximos anos, conforme a indústria vai mudando. E lembre-se o que eu disse, a indústria automotiva é guiada por número de vendas, não por preferências e paixões de entusiastas. Fecha aspas. Um grande abraço a todos e, olha, se você não é inscrito no canal, venha conosco para essa nostalgia maravilhosa que nos envolve e nos acalanta. Um grande abraço a todos e até a próxima. E, em breve, estou vendo já fazer um novo cenário aqui também. Até mais. Tchau. Tchau.